E aí pessoal, beleza? Continuando a história de que carro comprar pro canal Tipo assim, eu ainda não cheguei em nada concreto, né? Mas a Audi é irmã da Volks, né? Então tipo assim, eu acho que quem gosta de Volks, gosta de Audi Ou eu tô errado, né? O problema de Audi é que tipo assim, diferente de Volkswagen O carro começa em 35 mil E o mais caro é 200, que é no caso do Mamarok V6 Aqui é o contrário, que os carros começam em 120 mil E o céu é o limite, vai até um milhão de reais Obviamente que eu não tenho o controle de comprar um carro Se eu fosse comprar um Audi, teria que ser os de entrada Mas, sei lá, cheguei com o Up aqui Então nós vamos dar uma olhada nos Audos Vamos lá? Eu nem avisei que eu vou filmar, nem nada Vou entrar de supetão Se eles tomarem a câmera de mim, vocês já vão ver na cara Vamos dar uma analisada, galera Aqui tem uma Q3 Só que essa Q3 tem uma coisa que me apetece muito nela Eu já vi de fora Ela tem o kit S-Line Então é roda 18 Como você tá vendo o kit S-Line aí Spoiler lá, tudo pintado de branco As grados em colmeia preta Eu acho bem legal essa Q3 E dentro, vou mostrar pra vocês Ela tem o som da Bose Eu gosto de som assinado Então, esse carro pra mim, eu acharia bem legal O problema é que esse carro custa muito caro Esse carro aqui custa em torno de 180 mil reais 170 E tem outro detalhe também Que esse carro, ele é 1.4 Então, não me interessa carro fraco Não que o motor 1.4 seja ruim Mas o motor 1.4 nessa carcaça aqui Grande, né? Vai ficar Foda E sem contar que a Q3 tá trocando de geração Então pra mim não interessaria uma Q3 Olha, ela tem o teto preto Não, cara Esse carro é super legal pra uma mãe, por exemplo Tipo assim, pra minha mãe seria ideal esse carro aqui Um carro Ela não precisa correr 1.4 Tem um puta som legal Da Bose, né? Então Descartei A 180 mil não paga Não sou que nunca Aqui tem um A5, galera E pelo visto esse A5 Ele tem um kit S-Line também Só que esse carro deve ser uma fortuna Ele é o de 252 cavalos Deve ser 300 mil esse carro Também tá fora de cogitação Ih, não tem som assinado Esse aqui eu não ia querer não Nem se eu tivesse condição Eu não compraria Porque não tem som assinado Eu acho que carro desse valor Já teria que ter o som assinado já Olha o teto preto Não, mas é um puta carro, né galera Só que deve ser caro esse carro aqui Eu gosto disso aqui Quando o vidro abre Sem a moldura da porta Quando tem o nome 4 aqui, galera Já é o 4x4 já Então esse aqui Q3 Aqui tem outro A5 também S-Line Deixa eu ver se aqui tem som assinado Não, não tem som assinado É a mesma coisa que aquele lá Mesmo kit E aí? Tô dando uma olhada nas naves aqui Hã? É Q5 Isso aqui jamais eu teria também Não é minha cara Tem um SUV desse tamanho E sem contar que deve ser 400 mil isso aqui 300, sei lá Me tira uma dúvida Aqueles A5 4x4 custa quantos mil? Só pra mim ter uma ideia Preço público dele R$281 R$281 mil Só pra informar o pessoal Então aquela Q3 S-Line é quanto? Aquela Qual Q3 S-Line? Aquela branca lá A primeira não é S-Line Ela é Prestige Plus R$179 Com pacote conforto Que já tem o teto É a Black Ah, a primeira A Blackzinha R$194 Ah, R$194 Os A5 281 E esse A4 com essa roda menor Deve ser o de entrada Esse é o A4 Prestige E depois de lá o Prestige Plus Que é a versão superior dele Qual que é o valor de cada um? Só pra me informar o pessoal Esse daqui R$169 R$169 E aquele lá R$209 R$209 Vou até mostrar, galera Esse aqui é o de R$169 Ele vem com essa roda menor Acredito eu que deve ser o pacote inicial Aí, ó Não tem painel digital Mas as luzes são de LED Dentro Não tem teto solar E esse outro aqui É R$209 Ó, já vem com uma roda melhor Farol Full LED Lanterna de LED Atrás Vamos ver Lanterna de LED Vamos ver dentro Como é que é Ah, muda até o volante Olha esse interior marrom Que legal Mas R$209 Fora de cogitação E aqui tem uma RS Q3 também O RS Q3 é legal, hein galera Só que esse carro eu sei Esse carro tá R$240 mil Se eu não me engano Porque ele é semi novo Ó, já tem até um negócio da Audi Que abre quando você abre a porta Tem plástico na soleira Nossa, legal 2 mil quilômetros Som da Bose Só que custa R$240 mil, né galera Sem condição também E tem uma Q7 aqui também Que também não rola Então o que que nós vamos fazer E aí Kelly, tudo bem? Tudo Vamos lá no pátio de zero Vamos ver o que que eles tem De zero quilômetro lá Aqui é o que eles têm de zero Ah, tem mais um A5 Será que isso aqui tem som acenado? Vamos ver Nossa, esse A5 tá bonito, hein cara Presta mais bonito que aqueles lá Esse tá fechado Ah, esses carros Fica aberto só a porta do motorista Mostrar pra vocês É, não tem som acenado também não Esse aqui nem fez a liberação ainda Tem uma outra Q3 aqui Essa Q3 eu vou perguntar pra ele Quanto que custa Porque ela não é emperiquitada Igual Igual a outra lá Aquela outra R$190 mil Essa aqui tá trancada de tudo Não dá nem pra abrir Esse A5 deve ser mais barato E essa aqui tem outra Q3 também Que eu acho que essa Q3 é igual Aquela lá, galera Vou mostrar pra vocês É, não tem som acenado Olha lá, o teto não é preto Mas tem teto panorâmico Parque assiste Até que é completinha, né Bastante coisa Mas é foda, né galera A Q3 tá saindo fora de linha Não adianta comprar uma Q3 hoje Aí tem outra Q5 Ah, o carro que me interessava Que seria um A3 sedã de 250 de cavalo Não tem nenhum Aliás, não vi A3 1.4 aqui Nem 1.4 eu não vi Se bem que tem 1.4 bem ali Mas capaz de ser de cliente Aquela ali também é de cliente Ah, galera Esses A3 aqui já são os 2019 Já o A3 1.4 Vem com a roda que vinha no outro antes Vem com essa roda agora Então esse aqui é 1.4 Pra você ver, 1.4 Antes vinha com essa roda aqui, ó Tá vendo agora ele vem com essa aqui Que é a roda que vinha no 2.0 Só que esse aqui eu acho que é de cliente Esses carros aqui Não vou nem mexer neles Até porque Se eu fosse cliente Eu não ia querer que mexesse no meu carro também Bom Nada que me interessa Nada, 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 nada O que me interessa tá caro Sei lá Aliás O único carro que me interessou aqui Foi o Foi o RS Q3, na verdade Que corre E tem som assim Ah, aqui também eles tem uma Uma Q3 Essa aqui com essa roda É a top de linha É um bicho Só que eu acho que ela não tem muito mais coisa Do que as outras, não Ela deve tá fechada Porque tá aqui fora, mas Pode ver Por dentro ela é igual as outras Não muda nada demais Né É isso aí galera Vamos voltar pro Up Aparentemente Aqui na Audi Não tem nada pro meu bolso Bem que eu queria Ah, eu queria um Eu queria um Um A3 Sedan de 220 cavalos Pelo menos pra ver o carro e tal Mas eles não tem aqui Então é isso Agora eu vou ter que ir em outra concessionária Vamos ver Que outra concessionária? Acho que BMW Sei lá Dá um pulo Mas eu não Na BMW também Acho que não tem nada que me apetece Né Então é isso aí galera O que vocês acharam dos carros da Audi Bacana, né Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá Amanhã Amanhã aguardo vocês aqui Como sempre Meu compromisso diário com vocês Beleza galera Falou E até amanhã E aí E aí